Música Lagba Omer é um dia muito feliz e a pergunta é, por que estamos felizes? Resposta, por que faleceu Rabi Shimon Bar Yochai? E eu te pergunto, alguém fica feliz que outra pessoa falece? Ao contrário, perdemos alguém tão importante no mundo, temos que estar tristes, ou pelo menos momentos de reflexão. Se eu te disser que eu vi uma pessoa que faleceu um ente querido dele e ele estava pulando de alegria, você vai me dizer que essa pessoa está louca ou ele odiava essa pessoa. Então se a gente tem compaixão pelo outro, por que essa alegria? Por que o momento de ficar alegre, de dançar, de cantar, acender fogueiras? Essa é uma grande questão. Tem várias respostas para essa pergunta. Uma delas é que no dia do falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai, nós recebemos a maioria da Kabbalah, foi dita naquele dia pelo Rabi Shimon Bar Yochai. Então não estamos felizes pelo falecimento dele, mas sim por tudo aquilo que ele nos ensinou e nos trouxe de novo no mundo. Muito bom. Eu vou contar para vocês um pouco da história de Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, ele era uma das pessoas incríveis na sua geração. Em uma ocasião, estava Rabi Yehudá dizendo que olha que incrível os romanos, eles construíram uma cidade tão bonita, olha que bom que é, os romanos são gente boa. Rabi Yosei ficou quieto. E Rabi Shimon Bar Yochai disse não, tudo que eles fizeram, eles fizeram para eles. Essa cidade, eles montaram para eles, não para você. Nisso, Yehudá Ben Gerim contou para os romanos o que houve, o que ocorreu, que Rabi Shimon Bar Yochai falou mal deles, não disse nada demais, mas disse que eles fizeram por interesse pessoal e os romanos ficaram furiosos. Decidiram que vão matar Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai rapidamente fugiu e ficou escondido em um lugar onde sua esposa trazia para ele água e comida. Mas quando se intensificou a busca por ele, ele teve que se esconder em uma caverna onde ninguém sabia onde ele estava convivendo. Nessa caverna não tinha nada, 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 nada. Teve um grande milagre onde teve água, um poço de água e também uma árvore de alfarroba onde Rabi Shimon Bar Yochai pode comer e tomar para poder sobreviver. Durante o dia, ele tirava suas roupas e ficava debaixo da terra para preservar as roupas, mas durante as rezas, ele se vestia e rezava. Assim, ele conviveu durante treze anos, até que apareceu ele ao Anaví e disse, olha, o Queisar faleceu e quando ele falece, todos os seus secretos vão embora com ele. Então, vocês estão livres, podem sair, que não vai acontecer exatamente nada com vocês. Muito bem, Rabi Shimon Bar Yochai saiu e se ficou livre. Bom, e o que isso nos quer dizer? Quando os romanos matavam alguém, eles não enterravam ele de propósito, como uma pena. Então, eles matavam a pessoa e não enterravam ele. Só que não enterrar uma pessoa na religião é algo grave. E não só que temos um mérito quando temos alguém enterrado. Por isso que no dia do falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai, nós recordamos o milagre que ele se salvou dos romanos e a gente tem o mérito de ter o túmulo dele até hoje lá em Mirom, em Eretz Israel. Por isso que nós comemoramos e ficamos felizes. Como está escrito nos Salmos, e nós dissemos isso em várias ocasiões, A pergunta é, o que quer dizer? Loamut é, não vou morrer, porque vou viver. Se eu não vou morrer, eu vou viver. Então, por que nós dissemos Loamut, porque? A resposta é, quando nós atingimos um degrau, um nível espiritual muito alto, nós somos considerados como vivos. Então, os grandes sadikimos justos, eles não morrem. Quer dizer, não morrem. Não, eles não são Michael Jackson, que não estão mortos. Eles, sim, estão mortos, mas a alma deles está viva. Sempre eles estão crescendo e eles têm uma conexão muito forte com o Criador, onde eles têm o poder de pedir por nós. Quando nós vamos num túmulo, ou nós fazemos algo em memória a um grande Rabino que faleceu, então ele pede por nós. Ele está do nosso lado pedindo e rezando para nós que tenhamos tudo do bom e do melhor. Por esse motivo, ficamos felizes no dia de Lagbaomer. Um forte abraço para você.